Finalmente chegou o episódio final de Game of Thrones, da sétima temporada de Game of Thrones The Dragon and the Wolf E é difícil descrever Eu estou chocado Foi isso que eu tuitei assim que o episódio terminou Agora são, aqui enquanto eu estou gravando isso, 11h30 O episódio pra mim terminou há 6 minutos atrás E esse vídeo não vai ter edição Porque eu quero lançar logo e ao longo da semana Dependendo de quando você esteja vendo isso Mas ao longo da semana Eu farei um apanhado geral da temporada E aí vai ter edição direitinho, inserção de imagens Mas Que final de episódio Um final digno de Game of Thrones Pra mostrar mais ainda que os dois últimos episódios estavam errados Game of Thrones sempre soube balancear muito bem política e magia E eu até falei disso num vídeo recente E esse episódio foi o balanceamento Foi o balanço perfeito Entre esses dois elementos de Game of Thrones Um episódio maravilhoso, lindo De diálogos fortes De viradas políticas De espelhamentos narrativos Eu vou falar um pouco sobre isso também E por que não no final de apoteose É uma apoteose Batalha dos Bastardos O nono da sexta temporada Ele é um episódio vibrante Pelas linhas de tensões que foram criadas Aqui É episódio vibrante Porque aconteceu Quase que uma honra aos livros Quase que uma honra à obra do George Martin A muralha cair A gente vê o fosso dos dragões O Jamie finalmente O Jamie finalmente virando o Jamie E eu falei disso também em alguns vídeos nessa semana Como eu estava achando chata A jornada do Jamie Por ele não ser O que Quem lê o livro Sabe que ele é E o episódio Colocou tudo no lugar Organizou tudo Muito bonitinho Tivemos até o Bran E o Sam Coisa que eu também falei Essa semana Durante a maratona O Bran e o Sam juntos E já conversando sobre Finalmente Sobre o Jon Tivemos Rhaegar Targaryen O príncipe prometido Aparecendo Aparecido com o Viserion Inclusive Viserion Melhor dizendo Aparecendo e casando com o Lyanna Também Uma honra aos fãs A prova de que Dá pra agradar os fãs Dá pra honrar a obra do George Martin E dá pra fazer a história avançar Tudo ao mesmo tempo Tá foda Eu já dou até a minha nota Que é nota 5 Pra esse episódio O espelhamento narrativo Que aconteceu aqui Foi maravilhoso Vamos lá A gente tem Três coisas pra analisar Do espelho narrativo Que houve Primeiro A muralha caindo no final Isso é O grande cerne da questão Depois a gente teve Outras muralhas Sendo construídas E caindo Quando Sansa e Arya Depois do fato ocorrido Com o Mindinho Que eu também falo já sobre isso Quando Sansa e Arya Estão lado a lado Existe uma mureta No meio Entre as duas Que é o recado dado aqui De Game of Thrones Principalmente desse episódio em si Que os muros As separações Aquilo que nos separa Existe E vai continuar existindo Mas a gente precisa escolher O nosso lado Jon Snow escolheu o lado dele Falou a verdade E quase põe tudo a risco Ou melhor Pôs tudo a risco E quase põe tudo a perder Porque ele saiu Porque ele saiu de cima O que ela queria ser E o muro que ela queria ser E o muro que separa ela do passado dela Que é um passado trágico Um passado ruim Um passado que ela busca esquecer E ela utiliza esse passado E ela utiliza esse passado Todo o passado Tudo que ela arraigou Para transformar o novo futuro dela Jamie Cersei Jamie desce do muro Também desce do muro Ele tava lá Eu sou fiel a Cersei Por que isso Por que aquilo Aquilo e aquilo outro E aí ele escolhe Descer do muro E finalmente Seguir a jornada Que eu pelo menos Tanto esperava dele Eu pelo menos Tanto esperava Maravilhoso né Esse episódio É isso assim Eu não tava pedindo muito Nos dois últimos episódios Eu tava pedindo isso Assim Política no nível correto E magia no nível correto Coerência A gente fala no negócio temporal E tal Mas quando o todo tá ruim A gente repara até Na pequena peça Mas quando o todo tá bom A pequena peça Ela não derruba Ela não quebra o carro Se o carro todo Tiver funcionando Uma pecinha Deixa que o carro siga Segue capenga Segue Mas deixa que siga Mas permite que siga Vamos lá Kingsland Os Imaculados chegam Gostei do Misa Senna Gostei da organização E a gente chega lá No No Fosso dos Dragões E Pra mim Pelo menos A gente se depara No que eu acho Melhor de Game of Thrones Que são os diálogos A conversa A organização A calma Em deixar uma conversa Seguir E isso aconteceu As tensões Foram criadas Foram criadas Na cena Rapidinho Um a um Tensões um a um E a tensão No geral Tudo foi criado Tudo foi organizado E daí Elas foram Se dissipando Elas foram Se organizando Dando espaço Aos diálogos Do Tyrion Dando espaço Aos diálogos Do Snow Dando espaço Ao que a Cersei Queria falar E tudo Até que O morto O morto vivo Chega Uma linha de tensãozinha Também construída Porque Antes ter um soldado Que se importa Em saber o que tem Dentro da caixa Que a gente fica pensando Pelo menos Eu fiquei pensando Caramba O soldado Pegou esse treco Vai ser Um coito interrompido Vai acontecer agora E não aconteceu Mas preparou bem A atenção Deu aquele climinha Deu aquele Um tempinho Da gente pensar Que tudo poderia dar errado Isso é uma organização Isso é roteiro Isso também é a direção De ter paciência Com as suas cenas Coisa que não estava Acontecendo antes Mas na frente Tem outra cena Enfim Só antes de passar Mais na frente O Jon vai Escolhe a Daenerys Abre o jogo Para todo mundo Sansa fica sabendo Faz ali o joguinho Dela com o Mindinho Mas na verdade Ela estava Tramando para o Mindinho Assim como a Arya Abriu os olhos dela Lembra que eu falei Muito dessa linha Que estava sendo construída Lá no Interfell Como é uma linha bacana E importante E olha o resultado Que foi Como eu estava dizendo Ele escolhe o lado dele A Cersei fica chateada Volta E a gente vai Porque para mim Já é uma das melhores Cenas de Game of Thrones De todas Pá a pau Com a cena da Olena Da morte da Olena Que é o Tyrion E a Cersei Cara O que o Peter Os dois atores Mas o que o Peter Dinklage Fez nessa cena A condução A cena é dele Ela tá Ela tá Ela muda a personalidade dela Do meio Para o fim da cena Muda Mas o que o Peter Dinklage Fez A condução De diálogo A condução Do texto As vírgulas Colocadas Como se alguém Estivesse literalmente Pensando E não Dando um texto Perfeito O que o Tyrion Fez Perfeito Quando ele embarga A voz E entra Então faça Então me mate E fica claro O plano dele Que era testar a Cersei É uma cena Que você separa É uma cena longa Pouquíssimos cortes Uma cena que Não tem medo De demorar Em silêncio Quando o Tyrion Coloca o vinho A cena fica em silêncio Um bom tempo E o silêncio Faz parte da tensão Deixa a gente pensar É isso que eu falo muito Quando a cena é apressada Quando o diretor Tem pressa No corte-corte Ele não deixa a gente pensar Ele não deixa a gente maturar O porquê que o Tyrion Tá ali Porquê que a Cersei Tá respondendo desse jeito Porque que ele Como ele descobriu O lance Dos filhos Ou melhor Do filho Da gravidez dela Ele coloca o vinho Em cima da mesa E ela não bebe o vinho Ela coloca a mão Na barriga E ele associa Uma coisa a outra É aquele negócio Você não precisa Contar tudo Você não precisa Estar contando tudo Você pode só Mostrar e deixar A gente pensar um pouco E esse episódio Foi perfeito Maravilhoso nisso também Infelizmente eu não vou separar Porque a última pegou Direitos autorais Eu ganhei um strike Então eu não vou poder Analisar essa cena E eu também não vou poder Mais analisar cenas aqui Fazendo raio-x A não ser que o pessoal Libere Eu não sei como é que eles fariam isso O diálogo da Duny e do Jon É também um presente Para quem lê os livros Porque ela fala Dos dragões Terem definhado Ao longo dos tempos Isso tem na enciclopédia Acho que tem aqui atrás Não sei Ela fala Na enciclopédia Fala Como os dragões Foram diminuindo de tamanho E os Targaryen Também O sobrenome Targaryen Também foi diminuído de tamanho Isso Tem até um momento Acaba sendo Uma virada de história Uma referência da história A si mesmo Porque Ela prende os dragões Em um determinado momento Da história E o Tyrion Que convence Ela a tirar Os dragões A libertar os dragões E ela fala A gente começou a prendê-los Tratá-los como bichos de estimação E ela não trata como bichos de estimação Ela trata como filhos E daí eles foram definhando E o nosso nome também foi indo embora E o Winterfell Tem só um negocinho O Mindinho fala assim Lady Sansa Nesse inverno Fica mais difícil Os corvos voarem Não foi o que pareceu No último episódio Se o Mindinho tivesse Visto o último episódio Ele não falaria um negócio desse E aí a gente tem Um Eu vou falar de novo Essa palavra Mas a gente tem um Mizancene muito bem armado O lance do julgamento Do Mindinho Que É um pouco Massa véio É Mas precisou ser desse jeito Para dar substância A Winterfell Dava para resolver assim? Evidentemente que sim Mas quando você constrói Uma tensão Que era o que estava sendo Que era o que estava acontecendo E quando você brinca Com a narrativa Para nos levar A surpresa Por mais que Eu não tenha sentido Tanta surpresa assim Isso dá valor De produção Ao texto O texto Enriquece O texto de Winterfell Enriqueceu E no final É quase que uma recompensa A tudo que estava acontecendo Entre as irmãs Logo Foi necessário Ter toda essa calma Toda essa tranquilidade De contar essa história Até chegar ao julgamento Do Mindinho Que eu só tenho Uma coisa A reclamar Disso Desculpa Não é bem a reclamar Mas eu acho que Quem deveria No norte Quem dá a pena Faz a execução Então eu acho que seria legal A Sansa Ter cortado A cabeça Do Mindinho Mas ficou Esteticamente legal Com a Arya Fazendo isso E aí a gente tem O Sam chegando O Sam chegando Eu até sugeri Que o Sam Tem que ficar perto Do Bran É o que mais Faz sentido E o Bran Só me incomoda Uma bestaria Como é que ele não viu O resto do filme Ele viu lá A cena Ele viu a cena Da Liana Com o Ned E como é que ele não viu O fim do filme Rapaz Que é o O melhor O começo do filme Que é o casamento Do Do Rhaegar Do Rhaegar E a Liana Então eu achei Meio Isso um pouco jogado Eu não acho Que ele precisaria Do Sam Pra saber disso tudo Mas Foi pra segurar Um pouco a história Deixar a história Também vencer um pouco Eu entendo Eu entendo O que tentaram fazer Teve um cortezinho aqui Que o Bis parou de filmar E aí a gente vê A muralha sendo A muralha literalmente Caindo numa cena Magistral De CGI Magistral Eu não sei vocês Mas Eu senti O peso Da muralha Ruindo Eu senti O peso Ficaria muito Estranho Só o dragão Passar O dragão Cuspindo gelo Cantei essa pedra Também Mas ficaria muito estranho Só ele passar E daí por isso Os outros passarem Não O dragão Ele permanece Foi difícil Ainda assim Foi difícil Quebrar a muralha Segundo contas As lendas Foi um dragão Que construiu a muralha Teoricamente É lenda E aqui o dragão Destruiu a muralha Então Ciclos E Game of Thrones Principalmente esse episódio Fala muito Sobre ciclos E ali A ponta da muralha Atalaia Leste Se eu não me engano Atalaia Oeste É pra lá E Atalaia Leste É aqui pra baixo Se eu não me engano É isso Rapidinho Fion E A Ilha de Ferro Ou melhor O pessoal da Ilha de Ferro Os remanescentes Gostei Uma cena bem construída Construída com calma Também Se fosse um episódio curto Essa cena Seria Praticamente passado Por cima dela Mas não Foi uma cena também Construída com calma Também Sem pressa alguma Ele primeiro fala Depois o cara fala Aí ele constrói O pensamento dele Há um embate E é um embate calmo O cara diz Não vem Ele vem Não vem Ele vem E isso poderia ser resolvido Como as coisas estavam sendo resolvidas Nos dois últimos episódios De maneira muito rápida Mas não Foi muito calma Muito bem orquestrado Sem Sem essas pressas todas Que estavam acontecendo Gostei Uma cena que eu gostei bastante Só um ponto Voltando aqui E eu acho que eu já Concluí tudo Que eu tinha que concluir Aqui em relação A minha pauta Mas eu queria falar Um pouquinho mais Do Jon E a Daenerys Tio E sobrinho Por mais que eles não saibam Então não tem como Culpa-los Coitados Mas os Targaryen Não casam juntos Não tem esse esquema Aí Então O Jon E a Daenerys Consumaram Finalmente Com certeza Dali Nasce um filho O verdadeiro nome É Egon É um nome que remete Por exemplo Ao Egg De um livro Que eu gosto muito Game of Thrones Que é O Cavaleiro dos Sete Reinos As Aventuras de Duncan Egg O nome do Egg Era Egon Também Era um Foi um erro Um erro não Um rei Muito Muito interessante Também E ele é Targaryen Targaryen Ela Targaryen Mas só que ele É também Stark É legal Porque o que ele fala Pro Theon Já nos responde Como ele vai lidar Com essa informação Ele não vai deixar De ser Um Snow Ele não vai deixar De ser Por que deixar De ser Snow Como assim Não vai deixar De ser Snow Snow não é família De ninguém É O fato dele ser Snow Que levou ele Estar onde ele está Porque senão Ele teria lutado Com o Hobb E teria morrido Ali naquela confusão Do casamento vermelho Foi o fato dele ser Snow Que o levou Para a muralha Que o mostrou A verdade Então é um sobrenome Importante para ele Então ele é Snow Ele é Stark Ele é Targaryen Então quando O Theon fala Eu não sei O que eu sou Se eu sou Stark Ou Greyjoy O Jon responde Você é os dois Acho que nessa cena Eu acho que ele podia Ter chamado o cara De irmão Vocês não acham assim Vai lá Brother Vai lá irmão Vai Vai atrás Da Yara E aí já é uma resposta O Jon Snow Falando para a gente Como que ele vai encarar Os dois sobrenomes Ou melhor Os três sobrenomes Que com certeza Ele fará valer O sobrenome Snow De alguma forma também Tem que fazer Não pode jogar fora Não pode jogar fora Tenho expectativa Para quando ele descobrir isso Tenho bastantes expectativas Detalhes Eles A Cersei chamou A Grande Guerra Ou melhor Chamou a Guerra De A Grande Guerra The Great War Isso aí é uma referência A Primeira Guerra Mundial Que à época Não era chamada De Primeira Guerra Mundial Porque não tinha Uma Segunda Guerra Mundial Então é Era na época A Grande Guerra The Great War E aqui a gente tem Uma referênciazinha Um joguinho de palavras A direção é do Jeremy Podesva Que fez a direção Do primeiro episódio Adorei a direção A direção calma Assim como foi a direção Do primeiro episódio Uma direção Sem atropelos E segura Fazendo o jogo de cena Com tranquilidade Sem precisar cortar muito Sansa e Mindinho Conversando Quando o Mindinho Tá Quando o Mindinho Tá falando A câmera fica na Sansa A câmera não vai no Mindinho A câmera fica nela Pra que a gente já sinta O que ela tá sentindo Com relação a ele Quando ela conta O lance do jogo Ela coloca um sorrisinho No canto Que é super interessante A fotografia do Gregor Middleton Middleton Também Ele fez a fotografia Do primeiro episódio Por isso Que é muito parecido Quando a Daenerys Chega Em Dragonstone Chega em Pedra do Dragão Aquela câmera super aberta Sem medo de mostrar Ruína Sem medo de mostrar O todo Aqui a gente tem Uma câmera super aberta Quando a gente chega No fosso dos dragões Câmera de cima Câmera mostrando imponência E ele enquadra o dragão O Drogon O Drogon Quando a Daenerys chega A Dany chega E ele enquadra o Drogon Do mesmo jeito Que tá a capa do quinto livro Se eu não me engano É do quinto livro O danço É A capa do quinto livro O enquadramento Fica quase igual Mais um homenagem A obra do George Martin É isso Tudo que eu tenho a falar Muita coisa boa Comenta aqui embaixo E me faz perguntas Sobre a temporada Como um todo Uma temporada Eu vou fazer o resumo Acho que terça-feira Vai sair o resumo Tá Eu vou falar da temporada Como um todo E aí eu vou organizar Melhor as ideias Inclusive com relação A esse episódio Mas de sete episódios Apenas dois episódios Ruins Sendo que dois ou três Desses episódios Spoils of War O melhor episódio Aqui da temporada Junto com esse Junto com o último E Os outros na média O primeiro episódio Também muito bom Muito organizado E muito parecido Com esse aqui Em termos de organização Mas é uma temporada Muito boa Tirando dois episódios E tirando essa sensação Temporal Que não existiu aqui Porque mais uma vez Estiveram calma Eles interpolaram As cenas Então Se fulano sai do ponto A Para o ponto B Coloca um apanhado Um apanhado de cenas Nesse meio tempo aqui Para que a gente sinta Essa passagem de tempo Por mais que a gente saiba Que o tempo está passando Mais rápido Enfim Comenta aqui embaixo Faça perguntas aí Levante pontos Para me ajudar nesse vídeo Se gostou do vídeo Dá joinha Se não gostou Dá dislike Um beijo no coração De todos Até a próxima E muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui nessa jornada Com a sétima temporada De Game of Thrones Muito obrigado Foram mais de 5 mil inscritos Nesse meio tempo E entre reclamações E desilusões E alegrias Para mim foi uma jornada E tanto Eu estou até relativamente Exausto Muito obrigado Por ter me aguentado Esse tempo todo Tchau Passa Tchau Tchau Tchau